Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, com este Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós damos início à Semana Santa, este domingo se chama de Domingo de Ramos e da Paixão, porque nós tivemos dois Evangelhos, o Evangelho no início da Santa Missa, o Evangelho de Ramos, que proclama a entrada de Jesus em Jerusalém e Domingo da Paixão, porque nós ouvimos o relato da Paixão de Nosso Senhor, e aqui meus irmãos, nós vemos que, por um lado Jesus entra glorioso em Jerusalém, entra sendo aclamado, Osana, ao Filho de Davi, por outro lado, esta mesma multidão que aclama, Osana, ao Filho de Davi, será a multidão que dirá, Crucificam, Crucificam, Percebem aqui meus santos, que a nossa esperança tem que estar em nosso Senhor, porque a mesma boca que louva, é a boca que condena, a nossa esperança tem que estar em Deus, porque quando colocamos a nossa esperança nos homens, a decepção é certa, pois bem, então o que nós podemos tomar hoje, para que nos ajude durante esta semana, esta grande semana, o Evangelho é longo, é todo o relato da Paixão, então eu aconselharia vivamente, para que vivamos bem esta semana, que nós tomássemos parte desse Evangelho a cada dia, e o meditássemos, então segunda, terça, quarta, quinta de manhã, antes de vir a missa, a noite, a missa da ceia do Senhor, a missa chamada missa do Lava Pés, então que até quinta-feira, você refletisse e meditasse um trecho deste Evangelho, ou talvez, um personagem deste Evangelho, porque enquanto, na sexta-feira da Paixão, nós voltaremos os nossos olhos, principalmente para nosso Senhor Sofredor, para o Cristo obediente que morre na cruz, hoje, neste relato porque na sexta-feira, também nós ouviremos o relato da Paixão, é sempre assim, no Domingo de Ramos e da Paixão nós ouvimos um relato, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, de acordo com o ano, como estamos no ano B ouvimos o relato de Marcos, e na sexta-feira Santa, nós ouvimos o relato da Paixão, segundo João pois bem, então enquanto, na sexta-feira Santa, nós podemos voltar os nossos olhos, principalmente para Jesus nós podemos, no domingo de hoje, voltar os nossos olhos, para os personagens que acompanham Jesus e aqui, cada um é chamado, é convidado, a se colocar no lugar daquele personagem a de alguma maneira, olhar a sua vida, à luz daquele personagem então, diz aqui, já no início do Evangelho de hoje, que enquanto Jesus estava lá em Betânia na casa de Maria, Marta e Lázaro diz que uma mulher, com um vaso de alabastro, cheio de perfume, de nardo, puro, muito caro quebrou aquele perfume, e o derramou na cabeça de Jesus aquele gesto, foi criticado por uns em outros Evangelhos, nós vemos que Judas criticou, e o Evangelista diz que ele criticou, porque ele era ladrão porque ele tomava conta da bolsa então, ele queria que fosse dado o dinheiro para que ele pudesse roubar o dinheiro mas aquela mulher, ela faz um gesto de pura gratuidade meus irmãos, o que é que isso nos ensina por toda a vida mas de um modo particular nesta Semana Santa que nós precisamos, que a religião que a nossa religiosidade é sempre expressão da nossa gratidão a Deus e os gestos precisam ser generosos se nós formos aqui pela lógica da necessidade ora, nós iremos dizer ela quebrou ela derramou um perfume muito caro ela, entre aspas ela desperdiçou esse perfume caríssimo mas quando nós olhamos pela ótica da nossa fé para quem foi que ela ofereceu aquele presente caríssimo na cabeça de quem ela derramou aquele perfume de alto valor ela derramou aquele perfume na cabeça do Filho de Deus feito homem ela fez aquilo por Deus e para Deus nós precisamos fazer o melhor porque não só porque a Deus é devido o melhor já seria o suficiente mas porque Ele também quando olhou para nós deu o melhor que Ele tinha deu-se a si mesmo para a nossa salvação então meus santos esta figura já seria digamos um alimento não apenas para hoje na nossa oração pessoal ou amanhã mas a semana a semana santa inteira uma reflexão e olhando para a nossa vida não para atrair não para que nós caiamos em tristeza não mas olhando para a nossa vida e vendo como nós somos pouco generosos com Deus olhando para a nossa vida e contemplando e vendo como nós quando a Deus amamos amamos com mesquinheis suplicar a Deus que nos conceda a graça de amá-lo com generosidade meus irmãos quando nós cristãos olhamos para os nossos pecados não é para cair na depressão não é para cair numa tristeza mórbida mas é pedindo a Deus a graça de uma contrição perfeita isto é pedir a Deus a graça de que nós nos arrependamos dos nossos pecados pedir a Deus a graça de que nós nos arrependamos de amá-lo tão pouco porque existe o arrependimento devido ao pecado e existe o arrependimento de amar pouco a Deus e nós precisamos ou de um ou de outro então precisamos pedir a Deus a graça de chorar mesmo de nós sentirmos tristeza mesmo tristeza verdadeira por não amarmos a Deus ora nós nos entristecemos com tantas coisas nós nos entristecemos quando perdemos dinheiro nós nos entristecemos quando perdemos a saúde nós nos entristecemos quando perdemos um ente querido e tudo isso é compreensível nós nos entristecemos quando perdemos a boa fama mas porque é que nós não nos entristecemos tanto quanto quando não amamos a Deus isto é é um arrependimento é uma tristeza mais intelectual que já é válida isto é você bate no peito e diz misericórdia Senhor como eu sou ingrato e eu te amo pouco mas esse arrependimento que no fundo no fundo é amor não dado ainda mas é amor ele tem que ser com todo nosso entendimento com toda nossa alma e com todo nosso coração nós precisamos nos arrepender de uma maneira como talvez nunca nos arrependemos de nada nós precisamos nos entristecer de uma maneira como nunca nos entristecemos pela perda de nada porque se a perda da saúde merece tristeza mas não tão grande quanto não amar a Deus se a perda de um de dinheiro pode merecer tristeza mas não tanto quanto pelo fato de eu não amar a Deus se a morte neste mundo merece tristeza merece o derramamento de lágrimas muito mais lágrimas merecem ser devem ser precisam ser derramadas por nós não amarmos a Deus e não sermos generosos com Ele tudo o que fazemos fazemos anotando no caderninho tudo o que fazemos fazemos procurando o mínimo necessário para pelo menos quando isso acontece para pelo menos não estar em pecado que coração xoxinho apertado que coração ressequido de pedra é o nosso e para isso e reconhecendo isso e eu espero que todos aqui reconheçamos nós precisamos dizer Jesus concede-me a tua graça a oração coleta de hoje diz exatamente isso aqui Deus eterno e todo poderoso para dar aos homens um exemplo de humildade quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse numa cruz concedem-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com Ele em sua glória conceder e nos aprender isto é nós precisamos pedir que Deus nos conceda a graça de aprender este caminho que Deus nos ensine nos ensine a amar com generosidade nos ensine a ter um coração como o dessa mulher que foi generosa e quebrou não é que ela derramou o perfume e guardou um pouquinho para ela ela quebrou o vaso perdendo derramando todo aquele perfume na cabeça de nosso Senhor pois bem a primeira figura que você pode e deve durante a semana depois meditar e aprofundar mas nós temos outras figuras também não tão belas assim nós temos aqui a figura de Pedro que por um lado quando Jesus fala da sua paixão Jesus diz tudo aquilo que o espera diz aqui que Pedro numa bravata diz mesmo que todos te abandonem que todos te neguem eu não te negarei eu não ficarei perturbado meus irmãos quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus com este coração altivo e pouco refletido isto é nós não nos damos conta de que nós somos barro nós não nos damos conta de que nós somos infiéis nós não nos damos conta por culpa é uma superficialidade culposa isto é porque você reflete pouco sobre as coisas espirituais porque você olha pouco para a sua alma os seus olhos vivem voltados para as coisas materiais então você sabe quando as coisas materiais lhe faltam você sabe quando as contas não foram pagas e você perde a paciência perde a paz pelas contas não pagas você você está sempre olhando a dispensa a dispensa da sua casa então você sabe quando falta arroz quando falta feijão quando falta carne porque você está sempre voltado com os olhos para as coisas materiais você sabe quando o marcador de combustível está descendo e a gasolina está acabando e você vai ter que abastecer de novo o carro porque você sempre está olhando lá para o tanque do seu carro mas você não sabe quão miserável você é porque você não olha para a sua alma você está pouco preocupado com as coisas espirituais então é uma ignorância culposa é uma superficialidade espiritual culposa porque como você olha pouco para dentro de si como você olha pouco como você está pouco interessado com o seu coração se ama ou não a Deus você não vê que muitas vezes você se coloca em oração sem nem se dar conta de que você está fugindo da cruz e que você está numa situação miserável sem suplicar a misericórdia de Deus nós seríamos mais santos nós seríamos mais fortes se todos os dias suplicássemos a força de Deus nós seríamos mais puros se nós pedíssemos todos os dias a graça de Deus nos purificar de toda a idolatria mas nós não suplicamos nós seríamos mais perseverantes nas coisas de Deus se nós todos os dias suplicássemos a Deus o dom da perseverança mas nós pedimos pouco pedimos muito as coisas materiais porque para as coisas materiais estamos com os olhos voltados mas não estamos voltados para o nosso coração para a nossa alma porque se voltarmos porque se voltarmos os olhos para o nosso coração e a nossa alma nós veremos o quanto somos necessitados da graça de Deus pois bem Pedro então sem contato consigo mesmo sem estar com os pés obrigado sem estar com os pés no real se esquece de que ele é pedregulho é pedrinha que ele não é rocha que ele é pedrinha então ele vai numa bravata e diz Senhor mesmo que todos te abandonem eu nunca te abandonarei esquecido de tão miserável fraco e covarde ele é que ele é covarde ele vai negar nosso Senhor na primeira dificuldade e o negará por três vezes Jesus então olha para ele e não e aí ele diz Jesus repete novamente de que uma aprovação o espera e ele repete ainda que eu tenha de morrer contigo eu não te negarei repare pelo amor de Deus que criatura sem contato com a realidade própria ele não tem contato nenhum ele não sabe o que ele é ele se acha uma coisa quando na verdade ela é outra isto é é de uma vaidade própria de um sanguíneo isto é não tem contato nenhum ele não vê de que ele é fraco de que ele precisa suplicar a graça de Deus mas não ele está aqui cheio de si e Jesus diz que antes que o galo cante duas vezes três vezes ele o negará e assim acontece diz que as pessoas a empregada vem aqui no no versículo no versículo setenta e um a primeira negação acontece no versículo sessenta e oito diz que a empregada vem a ele Pedro estava embaixo do pátio chegou a empregada do sumo sacerdote e quando viu Pedro que se aquecia olhou bem para ele e disse tu estavas com Nazareno Pedro negou dizendo não sei não compreendo o que estás dizendo quis sair fora não estou compreendendo diz a segunda vez que ela vem novamente e diz a criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto essa empregada também era chatinha ela vai e vai dizer aos outros ele é sim um seguidor dele e Pedro diz aqui e Pedro negou novamente na terceira vez diz que aí Pedro começou a maldizer e a jurar nem conheço esse homem de quem estás falando repare que que diferença daquele que dizia que estava disposto a morrer com a este que começa a jurar e a maldizer que nem sequer conhece aquele homem meus irmãos este é o fim daquele que não suplica a graça de Deus este é o fim de quem não reza de verdade isto é não conseguirá caminhar com Cristo ao lado não conseguirá ser fiel a nosso Senhor vai negá-lo na sua vida nas circunstâncias particulares da sua vida então você durante esta semana por favor meus santinhos se você não fizer isso a semana será santa em si mas você não santificará esta semana eu sei que muitos a grande maioria vai trabalhar mas tente pelo menos em algum momento do dia refletir um pouco sobre um desses personagens aplicá-lo a si e suplicar a graça de Deus pedir a Deus a graça de ou agir de modo semelhante ou agir de modo diferente mas se não suplicarmos a graça de Deus nós sempre iremos fugir da cruz como Pedro fugiu como Pedro negou e negou clamorosamente uma outra figura meus santos triste terrível é a de Judas é verdade Pedro negou mas pelo menos Pedro se arrependeu Pedro chorou pediu perdão dos seus pecados Judas tão diferente ambos discípulos de nosso Senhor isto é nós poderíamos é o grande mistério de dizer que estamos aqui sentados cada um na ponta de um banco e nós podemos dizer como no Evangelho um será tomado o outro será deixado isto é necessariamente nem todos nos salvaremos embora todos estejamos na igreja os doze eram discípulos de nosso Senhor mas isso não queria dizer que necessariamente eles todos iriam para o céu Judas condenou-se diz aqui que Judas já interesseiro era aquele que olhava para a bolsa que tinha interesse no dinheiro que os discípulos tinham para sua subsistência ele vende nosso Senhor por algumas moedas de prata e entrega nosso Senhor com um beijo isto é ele era íntimo de nosso Senhor ele era amigo de nosso Senhor mas quem está de pé cuidado para não cair meus irmãos um mistério tão grande não é porque você é hoje amigo de nosso Senhor porque não pense você que Judas sempre foi mal não pense você que o coração de Judas sempre foi perverso não o coração de Judas já foi bom quando foi chamado por nosso Senhor nosso Senhor tinha um plano e um plano bonito para ele ele se perdeu por culpa própria e não se perdeu da noite para o dia ele se perdeu pouco a pouco a entrega de nosso Senhor com um beijo foi apenas a gota d'água mas foram infidelidades atrás de infidelidades foi um passo atrás do outro e a cada dia ele se afastando mais de nosso Senhor é assim meus santos que acontecem na vida espiritual da mesma maneira que ninguém vira santo da noite para o dia isto quer dizer este não é o caminho normal Deus pode fazer mas não é o caminho normal o caminho normal é o que a pessoa é santificada um dia após o outro Deus vai santificando aquela pessoa com a sua colaboração cotidiana também a pessoa vai se perdendo se afastando e se endurecendo um dia após o outro então refletir sobre a figura de Judas é pedir a nosso Senhor a graça de que ele nos atraia novamente a ele é de que ele é pedir a nosso Senhor a graça de que ele não permita que o nosso coração se endureça e meus santos o nosso coração pode se endurecer no pecado e não adianta dizer ah mas Deus é bom e Deus vai me salvar mas Deus não salvará aqueles que não quiserem ser salvos isto é Deus oferta a salvação mas se nós nos fecharmos a sua oferta nós ficaremos sem ela Jesus queria a salvação de Judas é claro Jesus queria o arrependimento de Judas é claro Jesus olhou com misericórdia tanto para Pedro como para Judas Jesus deixou-se beijar por Judas Jesus poderia afastá-lo e não querer aquele beijo mas quem sabe com este beijo ele se arrepende quem sabe com o olhar de Jesus que diz é com o beijo que tu traz o filho do homem quem sabe com esta palavra ele não se arrepende mas mesmo assim ele não se arrependeu meus irmãos eu digo isso não para incutir terror nos nossos corações mas responsabilidade incutir responsabilidade isto é a minha vida é um instante nesta terra a minha vida é um segundo que passa de modo que eu não sei por quanto tempo neste mundo ainda estarei por isso que precisamos o que nos voltar para nosso Senhor hoje precisamos suplicar a graça de nosso Senhor hoje precisamos pedir a Deus a graça da conversão hoje precisamos romper com os nossos pecados hoje se confessar se de se confessar você precisa a gente está tendo um padre lá fora para a confissão mas se você precisa de uma mudança de vida além da confissão sacramental que vai expressar isso você precisa fazer isso aqui suplicar a Deus não ficar dizendo ah não na próxima semana santa eu me converto porque meus santos quem nos garante que uma outra semana santa teremos quem nos garante de que imagine quando eu fiz essa procissão de entrada pequenininha né minguadinha fiquei pensando no salmo 41 né saudoso recordo saudoso o tempo em que ia com o povo peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus pelo menos já há quase dois anos que nós não temos mais peregrinações que nós não temos mais as nossas procissões é só para recordar padre teremos novamente o amanhã a Deus pertence meus santos o ontem passou o hoje é o que nos é dado amanhã se a Deus aprover então precisamos meus santos pedir a Deus que nos ponha esta gravidade no nosso coração para que nós nos decidamos hoje isso é graça de Deus nós não somos valentes assim nós não somos corajosos assim mas nós podemos pedir senhor tu que fizeste daquele covarde um valente imagine Pedro que hoje diante da serva do sumo sacerdote ele tremeu será aquele que depois será crucificado de cabeça para baixo olha que mudança do covarde que treme diante da serva do sumo sacerdote tornou-se o valente que derrama o seu sangue então senhor tu que tornas o covarde valente torna o meu coração egoísta verdadeiramente cheio de caridade ensina-me a amar do meu coração tão indeciso que quer tantas coisas ensina-me senhor a querer o único necessário mas pedir sabendo que para Deus nada é impossível e refletindo nessas figuras essas figuras que nós poderíamos aqui seguir e refletir sobre tantas outras sobre os sumos sacerdotes que não aceitam a divindade de Jesus quando Jesus diz eu sou isto é Jesus aqui ele diz o nome de Deus os sumos sacerdotes rasgam as vestes indignados blasfêmia nós não podemos aceitar nós cristãos nós sabemos que ele é o filho de Deus que ele é Deus que ele é a segunda pessoa da santíssima trindade e que nele nós podemos confiar nós poderíamos aqui refletir também sobre a figura de Sirineu que começa a carregar a cruz e começa a carregar a cruz amoado reclamando mas que depois já carrega amando o nosso Senhor então de você pedir a Deus isso Senhor eu estou inconformado com a minha cruz eu estou inconformado com o peso com que carrego mas assim como Sirineu com o carregar da cruz aceitoa que eu também Senhor aceite e a ame na minha vida vai transformando Senhor o meu coração pouco a pouco dá-me Senhor a coragem de Nicodemos diz aqui o Evangelho faz questão de José de Arimateia faz questão de dizer que José de Arimateia membro respeitável do conselho cheio de coragem foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus dá-me Senhor esta coragem para que eu me decida e eu digo isso a vocês meus santos sem querer dizer nada além do que eu estou dizendo já há algum tempo para ser cristão nós precisaremos ser corajosos e isso vai se tornar cada vez mais verdade com o passar do tempo isto é a nossa geração muitos aqui verão o como se tornará difícil como se tornará difícil ser cristão ser católico como se tornará difícil viver a sua fé praticar a sua fé professar publicamente a sua fé como se tornará mais difícil proclamar o Evangelho dos púlpitos como pouco a pouco se tornará e já está se tornando em muitos lugares do mundo difícil até mesmo abrir as suas igrejas graças a Deus estamos aqui com as nossas abertas mas isso não é realidade em todos os lugares do mundo em muitos lugares do Brasil e do mundo as igrejas estão trancadas e não pensem vocês que isso é simplesmente por uma realidade pandêmica não sejam ingênuos meus santos não sejam ingênuos de achar que isso é uma realidade apenas devido a pandemia existe algo espiritual existe uma realidade espiritual que quer fazer cessar o santo sacrifício existe uma vontade satânica que quer privar os fiéis de participar do santo sacrifício de nosso senhor não pensem em vocês seria ilusão que isto é apenas algo sanitário e político é algo também espiritual então pedir a Deus esta coragem que ele deu a José de Arimateia que imagine Pilatos tinha acabado de crucificar Jesus ele vai pedir o corpo de Jesus de alguma maneira ele se compromete mas ele não tem medo de vestir a camisa ele não tem medo de dar a cara a tapa ele não tem medo de de alguma maneira professar claramente a sua fé por fim meus santos nós poderíamos também refletir aqui sobre a figura silenciosa e fiel da Virgem Maria que acompanha o seu filho e aos pés da cruz permanece junto a ele meus santos peço mas peço de verdade não deixe passar esta semana de qualquer jeito pegue este relato da paixão segundo Marcos e reflita durante a semana pegue um pequeno trecho e separe em três quatro cinco partes e se proponha a refletir uma parte em cada dia pedindo a nosso Senhor a graça que ele lhe inspirar com esta leitura pedindo a nosso Senhor a graça de um amor generoso de uma fé ardente de uma fé corajosa para que com a graça de Deus às dezoito horas de quinta-feira nós comecemos a celebrar o Santo Trido a Missa em Tiena Domini para que possamos com este Santo Trido nos preparar de uma maneira mais imediata para celebrar a Santa Páscoa que a Virgem Maria intercida por todos nós para que tenhamos nos nossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado de pé meus irmãos proclamemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu 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 Criador do Céu